Bora fazer uma quiche de chocolate cremosa, proteica, deliciosa e o melhor de tudo, com baixíssimo índice glicêmico. Você vai amar! Você vai precisar de 100 gramas de farinha de linhaça, 50 gramas de semente de girassol, 50 gramas de semente de abóbora. Bate, bate, bate até formar uma farinha grossa. Despeje sobre a farinha de linhaça, acrescente meia colherinha de chá de sal, duas colheres de sopa de proteína isolada, mexe, mexe, mexe. Acrescente duas colherzinhas de sopa de azeite de oliva e meia xícara de água. Misture bastante até a massa ficar com essa consistência. Unte forminhas para quiche, abra a massa bem fininha e leve para assar em forno pré-aquecido, 200 graus, por 25 minutos ou até ficar douradinho. Espera esfriar completamente. Recheie com creme de chocolate que eu ensinei na receita passada. Salpique, cacau por cima e tá pronto sua quiche de chocolate cremosa e divina. E agora eu quero te contar uma super novidade. Na próxima semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana. A minha escola de vida saudável e, claro, receitas deliciosas, facinhas de fazer. Nós temos aulas ao vivo toda semana, uma comunidade de alunas incríveis e muitas, mas muitos presentes e novidades. Para você ficar por dentro de tudo, você clica no link que está na bio e entra no grupo VIP. Vou estar te esperando lá, hein?